Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante. Então eu vou começar com uma pergunta. Você já começou o álcool com aquele gás, com aquela vontade muito grande de finalizar? Tinha todos os recursos para você concluir aquilo com muito sucesso e assim se destacar ou no seu emprego ou qualquer objetivo que você tenha? E não se sabe de onde surgiu um sentimento, uma sensação de procrastinação e você simplesmente enrolou, 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 não saiu do lugar e não conseguiu finalizar aquilo? Isso se chama autossabotagem. E se você quer saber como resolver esse problema, acompanha esse vídeo comigo até o final que é sobre isso que eu vou falar hoje. Essa palavra grande, autossabotagem, significa que você se autossabota. Começa algo novo e o seu cérebro manda um sinal de que você deve se sabotar, deve arrumar uma desculpa e simplesmente não concluir aquela ação. Por que que isso acontece? Muitas das vezes, eu vou dar um exemplo para ficar mais prático. Sabe quando você tem um objetivo de passar no concurso público, você pesquisou sobre a vaga, viu que a vaga era muito boa, que você ia ter um cargo de muito destaque, você ia ganhar muito bem e você ia ter toda aquela tão sonhada segurança do serviço público. E aí você começou a estudar para a prova. E de repente bateu um desânimo, um cansaço, que você não conseguia mais estudar. Depois do segundo dia, você simplesmente não conseguia mais estudar. No serviço começou a surgir algumas situações que te forçaram a fazer hora extra, então você chegava em casa mais tarde, mais cansado e você simplesmente não conseguia estudar para a prova. E aí você não entendeu por que aquilo aconteceu com você. E aí eu vou te dizer, o que aconteceu com você foi auto-sabotagem. Ou seja, quando você começou a estudar para a prova, você sabia que você tinha todos os recursos para conseguir sucesso nessa prova. Bastava você focar e persistir. Mas aí, no fundo, no fundo do seu subconsciente, algo te dizia, será que você merece isso? Será que não é bom demais para você? Olha só para você, tem tantas pessoas melhores qualificadas, que se empenham mais no estudo, que tem mais cursos, tem muito mais possibilidades de passar. Não é bom demais para você isso, não? Então, aquele pensamento de não merecimento, ele te sabotou. E é difícil a gente saber exatamente por que isso acontece, né? Por que você acha que não merece? Talvez seja algo que você ouviu na sua infância, talvez seja esse medo de comparação com os outros, em achar não o suficiente para aquilo, ou talvez seja algo que você tenha medo mesmo de sair da zona de conforto. Os psicólogos vêm com várias teorias por que isso acontece, mas o fato é que isso atrapalha e muito a nossa vida. E hoje eu venho com dicas simples, objetivas, que você pode fazer agora para mudar esse comportamento e assim conseguir realizar os seus sonhos. São três dicas. A primeira coisa que você tem que fazer é ter um autoconhecimento. O que é realmente que me bloqueia? Tente descobrir um padrão. O que eu faço repetidamente que me bloqueia? Por exemplo, se todas as vezes que você tem que estudar para uma prova, seja de um concurso, ou seja de algum curso que você esteja fazendo, você se pegar mexendo no celular ou entrando em algumas redes sociais e perdendo tempo com aquilo, ou se você, quando sai para um compromisso, você repetidamente se atrasa e você não entende porquê, ou se você, na hora de escolher um relacionamento, um namoro, você acaba repetindo aquele padrão de escolher uma pessoa que não tem nada a ver com você, que não tem aquela afinidade com as suas ideias. Então, você descobriu um padrão. Ah, tá. Eu falho nisso. Eu falho nos horários. Sempre é nos horários. Então, tá. Você sabe o que você fez. Então, isso já é metade da solução, né? Você já tem o autoconhecimento exatamente do que você faz, com a atitude que você toma para te auto-sabotar ou auto-te bloquear. Tá. E depois que você descobriu, anote no papel, decida que você não vai mais tomar aquela atitude. Ou seja, quando você tiver que estudar para uma nova prova, o que você vai fazer? Você vai desligar o celular, vai colocar dentro de uma bolsa e vai tirar totalmente da sua frente e vai estudar até o final. Vai tirar duas horas do seu tempo para estudar. E se aparecer aquela hora extra no seu serviço, você vai falar, hoje eu não posso, essa semana eu estou estudando, realmente eu não posso. Se tiver que chegar mais cedo da manhã, eu chego, mas depois no horário de saída, eu tenho que reservar duas horas por noite para estudar. E se a sabotagem é numa dieta, né? Você começa a dieta toda empolgada, depois você começa a passar mal, começa a ter um monte de fome de não sei de onde, e aí começa a comer besteiras e não chega a perder peso. Também, foque-se nisso. Ah, eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer e pronto. Acorda de manhã, já muda todo o seu conceito, comece com coisas pequenas, mas tenha determinação, foco, empenho. E principalmente, última dica, mas não menos importante, insista. E se você fez todo aquele empenho em passar na prova, chegou na última hora, você não passou, não tem problema. Faz de novo. Você já tem mais conhecimento para você passar da próxima vez. E se esse assunto te ajudou em alguma coisa, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de deixar seu comentário abaixo e deixar o seu joinha. Não deixe também de me acompanhar nas redes sociais. Posto todos os dias no Instagram, no Facebook, e lá tem várias novidades que não dá tempo de eu postar aqui, fazer um vídeo, né? Então não deixe de me acompanhar lá também. Ah, e eu falei no último vídeo que agora eu sou colunista do site de notícias e times e eu posto lá artigos de segunda e de quinta-feira. Não deixe de acompanhar. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.